E um homem foi preso após manter a mulher e as duas filhas em cárcere privado. O caso foi em Rio Preto. Joice Cremonese está na Delegacia de Defesa da Mulher e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. O homem foi preso. As vítimas acabaram de prestar depoimento aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. E eu vou conversar com a doutora Cristina Santana, que foi quem aí está atendendo o caso. Doutora, como tudo aconteceu? Bom dia. Bom dia. A vítima foi trazida, a vítima e a filha dela foram trazidas pela Polícia Militar para a Delegacia de Defesa da Mulher. E a vítima contou que é convivente desse cidadão há três meses, mas ele é usuário de entorpecentes. E desde ontem a manteve em cárcere privado, bem como as duas filhas dela, uma de 16 anos e uma de 12 anos. A agrediu ontem com uma gravata sem deixar lesões, mas a ameaçou durante toda a noite. E a obrigou a dar a ele dinheiro hoje pela manhã para que ele fosse pagar uma suposta dívida com drogas. E a única agressão foi mesmo essa gravata, né? E agora o homem foi preso. Quais são as próximas medidas? Ele foi autuado em flagrante em razão de ameaça, de cárcere privado e também de extorsão. Ele está preso, está sendo encaminhado à carceragem da DIG e amanhã será apresentado à audiência de custódia, ocasião em que o magistrado vai decidir o destino dele. Nós temos informações de outro caso que também aconteceu nessa madrugada envolvendo agressão a mulheres. Tem se tornado cada vez mais comum esse tipo de ocorrência, né, doutora? Infelizmente, as ocorrências de violência doméstica são comuns. Nós registramos muitas aqui na Delegacia da Mulher, nesse núcleo que engloba Delegacia da Mulher e Delegacia do Idoso. E as mulheres vêm aqui praticamente todos os dias com reclamações semelhantes às da vítima de hoje. Tá ok, doutora. Obrigada pelas informações. É isso, Casa Grande. Nós voltamos ao estúdio com você. Tá certo, Joyce. Obrigada. Agradeço também a doutora por participar com a gente ao vivo aqui no SBT Interior e trazendo em primeira mão para o nosso telespectador as informações sobre esse caso. Um bom dia para vocês.